Já, para gravar, para gravar, bem-vindo ao meu vlog, são neste momento 2h30 da manhã, ou seja, daqui a pouco eu tenho que ir para o aeroporto, porque hoje eu vou viajar para Londres, vou estar lá há 3 dias e basicamente vou mostrar como é que vai ser o meu dia a dia, o que é que eu vou fazer, com quem eu vou estar, os sítios onde eu vou estar, e também vou tentar filmar o momento em que eu vou encontrar o que é lá, em que vamos encontrar, falar um pouco, e eu vou tentar o meu melhor, ok? O que você faz, família? Já estamos aqui agora, chegamos, estou com fome, então provavelmente vou comer alguma coisa agora, fica aí, família. Música 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 aqui dentro de Londres eu já estou preparado por aqui então eu vim já preparado com minha bola também tem um bom dar na mala me dá por favor agora por causa do cabelo Maia estamos aqui em Harley Huntington e vocês não conseguiram ler Maia estamos aqui em Harley Abazá para Jadon Coulson, o que é que o meu primo é que eu morro a perdi então para as pessoas que não falam português eu disse que eu estou preparado para o frio porque eu sei que em Londres é frio fora então eu estou preparado e agora eu vou ir para conhecer minha irmã em Guzun-South então eu estou em treinado, e veja, até a próxima O barulho faz que? E a família? Já cheguei aqui, casa do meu primo, estamos aqui. Estou aqui com meu outro primo, que eu bato sempre no Fifa. Achou hoje a pancada. É sua. E eu vou aproveitar para tentar bater no recorde pessoal do Clube Magic. Beijo, beijos. Hey guys, welcome to my vlog. O que é isso? Eu vou ver, eu não sei se é isso, mas eu estou aqui para o filme. O que é isso? A qualidade é realmente boa. A dica é boa. O bimim atrás do ué. No bars, vai com a f*** que pariu, mano. Sério. O que é isso? O que é que você está falando sobre isso? O que é que você está falando? O que você está fazendo? Aproveita o seu nome! Obrigado! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Olha o que ele com a batata! Olha onde ele com a batata! Come in! Então vamos lá!! Vim é tudo legal! Seja bem! Vim! Veja muito legal! Olha o que ele está com a mocahinha de pôteto! Vim com ele! No fiquem!! Ele está batendo! Sima Sima que? Por que Ian? Como é que você quer? O que você quer? O que você quer? Não esqueça o que você quer O que você quer? Você está aqui O que você quer? Está lá Vem cozinheiro Afinal já deu a cozinha boa Vem bater um pitão aqui para um gajo no almoço Assim rápido rápido Eu fiquei cheio até agora E a família Estamos aqui Primeiro dia já acabou Já curti, já me diverti Já bati os putos na FIFA Mentiroso Já 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 bati os putos Agora eu vou dormir E amanhã É dia dos acontecimentos Então Até amanhã família E a família estamos aqui Acordamos que horas são 11 horas 11 horas Isso não acontece Eu não sei se isso só acontece a mim Mas tipo Eu acordei tipo um minuto antes do alarme tocar E vocês viram? E amanhã Eu até esqueci porque eu tinha posto o alarme faz 11 Eu acordei desde 59 Mas é Hoje é Hoje é o dia dos acontecimentos Vamos ter com o Vamos no estúdio Eu ainda não sei muito bem Tipo O que vamos fazer exatamente amanhã Vamos lá Agora eu vou tomar um banho Escovar os dentes Vou me vestir e Dá-me um gacho Espero que estejam a gostar do vídeo Meta um like e subscreva aí no meu canal E tamo ai família Amigos banho está tomado Agora Esse é o outro vídeo que eu vou vestir Ainda estou a pensar qual é O piso que eu vou usar mais Yeah Tô na moda Sou jovem Música Sou jovem Sou jovem Sou jovem Tô na moda Sou jovem Sou jovem Sou jovem, sou jovem, sou jovem Tô na moda, tô na moda, tô na moda Billy tá na moda, olha o Benny também tá na moda Jackson tá na moda, Manu Logu também tá na moda Beka Baka tá na moda, olha os james também tô na moda P*** tava na moda, mas a Amboa não deixa os de cara acordar Tchê, como eu tô na moda, todo mundo quer tá na moda E a família, tamo aqui, já cheguei aqui em Suíça, Kotad Não sei como se lê esse nome, mas já tô aqui Vou pro hotel agora e vou deixar lá as minhas malas, meu PC e todas as chanas Vou ficar à espera que a time do Keblack me mande uma mensagem Que é pra eu ter com eles no estúdio Vamos fazer algumas coisas bonitas, vou tentar mostrar Tipo... Vou tentar gravar quando eu tiver lá dentro E mesmo o momento em que eu me encontrar com ela Vou tentar gravar também, se for possível Eu tenho que virar aqui à direita Eu tenho que virar aqui à direita Eu não sei como se lê esse nome Mas já tô aqui Se eu vivesse aqui em Londres eu ia ser muito mulato mano Porque aqui faz muito frio Mas já, quando chegar no hotel eu vou mostrar como é que é a chanas Música 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 A única coisa que eu quero agora mesmo, agora, agora, agora fazer é E comer Porque eu estou com grande fome Vou dar uma volta Vou ver se eu encontro aí um corner chop Para eu comer alguma cena O melhor ainda nem aconteceu Eu vou comer e depois vou encontrar com o Keblack E é isso família Espero que estejam a gostar do meu vlog Valeu 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 Agora vê todas as aventuras que eu vou fazer. Mesmo treino, também podes meter, oi. Não, eu não posso misturar as coisas, futebol com música. Mas podes meter um vídeo separado. Dois hobbies, faz dois hobbies. Vou pensar nessa situação. Mas já, há por agora. Eu vou fazer uma versão mais curta. Um resumo. Um resumo, oi. Que é para as pessoas irem ver o vídeo. Tipo um preview. Exáclito, exáclito. São agora 5 da manhã. Eu queria ter gravado mais coisas antes de eu adormecer. Porque sim, eu adormeci. E já. Sorte que eu já tinha posto o alarme. Então acordei agora. São 5 da manhã. Está quase na hora de eu ir para o aeroporto. E já. Basicamente, já. Não tem mais nada para vos falar. Seguidamente. Londres. Foi fixe. Foi tudo muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido. Ei. Tudo aconteceu muito rápido. Esses dias passaram tipo. E agora estou aqui eu. A preparar a minha mala. Para passar outra vez para tu. Galera. Então, já. Estou aqui com o pijama. Como vocês podem ver. Porque eu durmo com o pijama. Eu não sou da vossa laia. Mas pronto. Eu vou me vestir. Vou me preparar. Que eu vou pagar para o aeroporto. E já. Fica bem fungado até já. Já podem ver. Meu outfit. Vem para o aeroporto desta vez. Está bem. Frio. Mas já. Desta vez. Está bem. Meu outfit. Para passar para o aeroporto. Já está aí. Aqui está muito frio. O fogo que passa. Mas já. Tchau, London. Bye, bye. É normal. 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 Na Banda é normal, só que o métier é normal, Cabo Verde é normal, Moçambique é normal, Nagu Netier é normal, É normal, Nos Malope é normal, É normal, Na Banda é normal, São Tomé Tchê, é normal Cabo Verde, é normal Moçambique, é normal Na Guiné Tchê, é normal É normal, é normal Nos Palopé, é normal É normal, 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 é normal É normal É normal, é normal, é normal, é normal, é normal, é normal, é normal